Mano, o Krim, se ele jogar de Eagle, ele perdeu o jogo nessa Eagle, cara. Mano, ele sabe o que faz, velho. Mano, juro pra você, Apocão. É que ele é muito experiente, ele é maluco, velho. Mais, né? Eu quero ser um palhaço se ele ganhar isso aqui de Eagle, velho. São anos de experiência, Gal. Caralho, que maluco doido, velho. O cara foi de Eagle no X1 e deu uma bala, velho. O cameraman dormiu no flop, ó. Ai, não tem como flopir, eu tiro ele também, né? E aí, beleza, hein? Que isso aí, Udi? Ai, 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 beleza. Aí, Udi, errou o tí, beleza. Uma só, 7x1, tá aí. Conheça o novo site da Nest Store, a maior loja de skins do Brasil. Os trades agora são automáticos através de TradeBot. Você pode comprar a qualquer hora e qualquer dia e solicitar a trade que vai receber. No site tem novidades todos os dias. Você pode comprar skins liberadas pra trade ou locadas e resgatar elas pelo seu inventário Nesha, no menu superior do site. Todas as skins da Nesha são muito abaixo do valor de mercado e usando o cupom R41 você ganha desconto em cima de desconto. Lembrando que a Nesha compra e faz upgrade de skins também. E você pode parcelar as skins em até 12 vezes no cartão. 2x3 vai virar 9x3. Ué, cara Ué Ô louco Ô louco, cara 8x3, esquece o 9x3 Beleza, olha o coldiceira Faz que pro caralho Coldiceira, calma coldiceira A molecada aí tá começando Olha aí, ó É uma sacanagem É uma sacanagem o Alistar achar Que vai ganhar esse round aqui 3 kills, 3x1 É uma sacanagem ele achar que vai matar 4 e ganhar um round O Next, menino bom Da base, tá, né Substituindo o taquinho aí Primeira aparição, acredito, internacional Num campeonato Xerese Ó, ai Não, mas aí você tira a cara, cara Ganhamos, ganhamos, ganhamos Não vai dar pra defusar não, não vai dar Meu Deus Suspeita, suspeita Suspeita Nossa, velho Faz barulho Ele Ih, opa Nossa, velho Ele já ganhou Eu não tenho medo de dizer Cara, se ele foi Até a boquinha E não foi Você concorda? Coisas especiais Cara, é a energia Deste novo MBR Vai por mim Vai por mim Existe uma energia Que protege Eu confio, Gal Eu confio, Gal Você confia? Vai, caralho Não dá tempo Não dá tempo de plantar Eu sou perito no mapa Ele não chega Ele não sabe o que ele tá fazendo Pode confiar Pode comemorar, Brasil Meu Deus, Nico Não dá tempo Sete Não dá tempo Eu conheço o mapa Deu Caramba, cara Ele tá? Ele é o que, cara? Nossa Olha lá Olha lá Nossa Aí Cante moral do Woody Moral, né? É Yuri Cacerato, porra Esse round aqui já acabou O ano é 2022, velho Pô Ó Calma Isso aqui flash Na molecha, velho Uma Eu quero ver como eles vão ganhar Só isso É, aí Presente, Liminha Presente Humilhando os adversários Como sempre, Liminha Fala demais Fala demais Falem Você pensa um negócio, cara Pensa um negócio Você quer Você acha que a Zika existe? Não, não acho Não acha? Não Então reflete comigo Que eu te mandei O nosso sticker de assinatura do Major Ah, é verdade E eu já tava com a aula enfeita, velho Reflete isso Acabou o Major Acabou o Planeta Acabou Foi tudo, cara Isso é mesmo Mano O Fallen mandou mensagem Falando assim Porra, Gal Chegou Os caras deram o prazo A gente precisa mandar o sticker Vamos mandar mesmo A gente mandou, velho Nos dias seguintes Saiu o Covid Saiu o Covid Saiu Cabou o Major Entrou o RMA Cabou o MIB Mano Foi tipo Um castelo de cartas Desmoronando Mas aí você vê, velho O próprio placar do jogo Já reflete Já como existe Alguma força maior No planeta, né, velho Olha o 7 a 1 Olha aí É inacreditável Você parar pra pensar Não é, velho Tipo assim Você jogou quase todos os Majors Dez Majors seguidos Dez Majors seguidos Aí eu te mandei o bagulho Acabou o Major, velho Tem que ter calma aqui E o TRK, mano TRK Henrique Duas miras muito fortes Ó Acabou Engasgou Engasgou Calma, KN Beleza, KN Calma Calma Beleza, KN Já pegou a informação 1x1 Só ter calma Ó, ó a experiência Ó 10º de segundo Você ainda tá bem É, não tem o que o Lukan Vai fazer Nossa Meu Deus Cara Tinha como perder Esse round, velho Avança 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 Ó lá, ó Avança Avança Ó lá Cara, aí, ó Acabou, velho 15 a 8 Amanhã 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 Eu quero sangue, velho Que? Amanhã Porra Porra, calma lá, cara Calma lá Pelo amor de Deus Tem jogo Tem jogo Tem jogo Amanhã Não deu tempo Não deu tempo Relaxa Não deu tempo Aqui explodiu Ó Ué Parabéns aí pelo novo emprego X E agora E agora é trabalhar direitinho Olha a movimentação G3 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 Nunca vi isso Nunca vi isso, cara Nunca vi isso Nunca vi isso, velho Então lança Uma noite boa pra cantar Esquecer tudo e dançar Essa fase ruim vai passar Então parar de chorar O amanhecer vai chegar Com uma nova chance pra você Mas tem que saber, amiga Não se deixar, se esconde Vamos rap as três Eu e você Você quer que eu sei